Música Bem vindos a semifinal da websérie Duelos Comer e Beber Chefes do Futuro. Nesse episódio nós vamos falar de massas, de molhos, de uma comida acolhedora que todo mundo gosta. Sim, vamos falar de comida italiana. A gente tem aqui um menu especial de pratos que surgiram na capital. E são essas receitas que vocês vão fazer a partir de agora. Vai começar com uma massa que vai creme de leite, presunto, ervilha, um capelete romanesca. E depois nós temos um polpetone. Pra arrematar, o doce mais internacional italiano hoje, um tiramissu. E lembrem-se, esta é a semifinal. A melhor dupla, depois, compete entre si na final. Preparados? Sim. Vamos dividir as duplas, então. Música São receitas muito simples, mas isso aqui não significa que são fáceis pra fazer. O sabor tem que ser perfeito, então vamos ver. Pra fazer esse menu italiano completo, vocês vão ter uma hora e meia, contando a partir de agora. Música O que você está misturando aí? Aqui é um blend de carnes. Tem o patinho, tem um pedaço de lombo, a mortadela e também o vitelo. Vou fazer o molho branco normal e colocar creme de leite. Você que sabe? Não, porque senão, é porque eu tenho medo de eu colocar o creme de leite e aí dá aquela... Essa é a crema da massa? É, mas ainda não está pronto. Deixou refogar os cogumelos? Capelete a romanesca. Eu não sabia exatamente quais eram os elementos, mas ele explicou que era ervilha, champignon e presunto. Então, deu pra saber na hora. Essa aqui é a base do mascarpone? Isso. Você colocou gemas, ovos... Coloquei cinco gemas, coloquei açúcar e coloquei um pouco de líquido, que normalmente eu fazia com rum. Esse é o que nós fizemos, que é o sabayone e eu vou misturar depois no mascarpone batido. Vai empanamento padrão? O quê? Um polpetone, empanamento padrão? Você vai empanar? Sim. É polpetone empanada. Não, pelo amor de Deus. Não precisa, calma, onde é que não empana? Você vai empanar e vai finalizar na frigideira? Qualquer coisa, se necessário, nós vamos finalizar ele na frigideira. Qual a diferença entre polpetone e polpeta? Polpeta é pequena, não é recheado. Polpetone é recheado. Mas maior... Por quê? Ele falou que tá pequeno. Não vai fritar em imersão? Tipo, não é em imersão. Não fritar em imersão? Não. Só, sei lá... O recheio vai ter alho poró, parmesão... O que vocês fizeram agora, né? Eles optaram pra fazer um recheio diferente. Que não é um recheio clássico da massa. Vamos ver. Cinco minutos, chefes, pro final da prova. Agora não tem brincadeira, nós não queremos atrasos dessa vez. Tá bom pra você? Então... Vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cinco, quatro, três, dois, um... A massa? Talvez... Você cometeu um erro lá, a não cozinhar na água fervente. Por isso que ficou um pouco al dente. Raviola, normalmente, deveria ser não passado, mas cozido. Agora, em cantina, eu nunca vi presunto cru. Você já viu? Não, presunto cru, não. Pô, Pitone, o molho de tomate deveria ter... Perdido um pouquinho mais de água. Tem um toque de carne crua também. Senta isso nos pedacinhos. O que que é isso aqui? É o líquido de café que molhou o biscoito, que acabou em excesso. Ainda bem que eu gosto de café. Eu não sei se esse aqui era uma revisitação do porpetone, mas, pra mim, esse aqui ainda é porpet. Deveria ser um prato principal, né? Então, é mais uma entrada. Subverteram a ordem. A saída de fazer eles menores, eu acho que a apresentação fica mais bonita e não tem perigo algum deles não ficarem cozidos, ele ficou crocante. Senti um pouco de falta no café. Equilíbrio entre café e mascarpone. É o porpetone. Normalmente, empana quando você frita, né? Depois, continha o cozimento no molho. O porpetone eu quero aqui a maciez. A apresentação é muito linda. Acho que o nosso maior erro foi essa questão do porpetone, que a gente empanou. A gente não. No caso, eu empanei. Esse foi um dos nossos pontos de vista diferentes. E, tipo, ele respeitou e eu fiz empanado. Por que fizeram polpeta em vez de polpetone? Na questão da apresentação. Queriam mudar um pouco a apresentação. Sim, para não deixar muito pesado visualmente. Eu diria que o molho está assim. A gente resolveu fazer o porpetone, mas menor, para apresentar, fazer uma outra apresentação, pelo menos, também, mas adequar o que o Rafael queria com o que eu tinha sugerido, assim, tentar inovar. O que a gente tem aqui é uma decisão bem difícil, porque tem equilíbrios e desequilíbrios. Bom, as duas equipas trabalharam bem, se esforçaram muito, erraram as duas. Luca, qual é o nosso consenso? O que a gente acredita que seja melhor? Não conta agora. Não conta agora. Chefs do futuro, parece que de comida italiana vocês entendem. Foi a prova mais equilibrada entre as duas duplas. Lembrando sempre que agora a disputa é individual. Luca Gozani, chefe do Fasano, diga você quem vai para a final. Foi demorada a decisão, mas é... A equipa Ju que passa. Parabéns, Juliane e Henrique, vocês vão na final. Chefs, vocês nos apresentaram dois menus completos italianos, muito similares em alguns pontos e com alguns defeitos, cada um pontualmente. As duas massas foram o pior de vocês hoje. Faltou delicadeza, faltou equilíbrio. E o que a gente decidiu? A gente chegou a um consenso, tanto na sobremesa, quanto no prato principal. Chef Luca, diante dessas considerações, qual equipe se saiu melhor? Nas duas... A equipe vermelha. Parabéns. Luca, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. A gente se vê na final da websérie Duelos, Comer e Beber, Chefs do Futuro. Boa tarde, boa tarde. Alex, muito obrigada pela sua presença. Imagina, é uma alegria estar aqui. Parabéns para vocês. Boa sorte. Se eu puder dar uma dica, menos é sempre mais. O difícil não é fazer o que ninguém faz. O difícil é fazer o que todo mundo faz, de um jeito que ninguém espera. O que é o l ведerário? Legenda Adriana Zanotto